Eles pegaram a gente na hora que a gente ia sair, na hora que a gente ia atravessar. Meu Deus do céu. Em tempo de acabar numa prisão no lugar desses, não é só? Você morfava lá e aqui ninguém ia ficar sabendo. Eu tenho que pedir muitas desculpas pra você, madrinha. Desculpa, desculpa, desculpa. Eu sei que eu errei muito com você, eu sei que eu agi muito mal. Mas eu sabia que eu ia poder devolver o seu dinheiro, por isso que eu pedi ele emprestado. Eu já tinha um emprego garantido nos Estados Unidos, eu ia ganhar em dor. Seis. Mais importante do que o dinheiro nisso tudo, sabe só? Não que o dinheiro não seja importante, dinheiro é importante. Até porque o meu não dá, não dá filhote não, sabe? E eu não tenho tanto assim a ponto de rasgar e atirar pela janela. Quer dizer, mesmo que tivesse, não atirava. Mas não importa. O mais importante nisso tudo que me deixou mais, mais chocada, sabe só? Foi, sabe, foi o fato de você ter mentido pra mim. Não, olha, desculpa. Não, espera aí, sabe? Eu acho que ludibriar uma pessoa é a maior falta de, de, falta de amizade, sabe? Falta de consideração com uma pessoa. Não, não fala isso, não fala isso. Você sabe o quanto eu considero você, assim, sabe o quanto eu admiro você. Não, eu não sei só. Eu não sei, eu sei o que você me mostra, o que você me mostrou não foi amizade. E muito menos consideração. O que custava você ter chegado aqui e falado direto pra mim? Por que você precisava do dinheiro? Se eu falasse pra você por que eu precisava do dinheiro, você ia me dar o dinheiro? Não. Era o sonho da minha vida. O sonho da minha vida. O único sonho que eu tive a vida inteira era chegar nos Estados Unidos, crescer, construir uma vida lá, como eu vejo todo mundo crescendo e construído. Madrinha, eu não vou terminar que nem a minha mãe, trabalhando dia e noite, se matando pra não conseguir nem comer direito, tendo que casar, obrigada, com medo de não sobreviver sozinha. Isso, a sua mãe não casou. Casou, casou sim. Não, não casou. Você sabe que ela não ama o Mariano. Você sabe que ela não tem a menor paixão por ele. Ela tem sim, ela tem gratidão, ela tem admiração, porque ele não derrubou a nossa casa naquele dia. Mas amor, não. Amor ela nunca teve. Ela só amou uma pessoa nessa vida. E você sabe que foi o meu pai. Sei. Ela é uma boa de uma pisca. Ele tá vivo ainda? Não sei. Não tenho ideia. Não conheço nem a cara do meu pai. Não perdeu grandes coisas, não, viu? Aquilo lá, eu sou franca a dizer pra você. Não valia nada. Eu só queria muito que a senhora conseguisse entender o meu motivo. Só o... Só eu juro, eu consigo entender, sim, essa tua vontade de ir pra frente, sabe? Essa tua vontade de crescer, eu consigo entender. Agora, por que que só consegue crescer nos Estados Unidos? Por quê? Por que que você não faz a tua vida aqui? Por que que você não vai pra uma faculdade? Por que que você não se forma, pega um diploma? Formar pra quê? E formar pra quê? Virar advogada? Pra quê esses advogados aqui têm que trabalhar de motorista de táxi? Porque não conseguem emprego? O motorista de táxi lá, madrinha, vive muito melhor do que qualquer advogado aqui. Só que você não nasceu nos Estados Unidos, Sol. Você não é americana. Você nasceu aqui. É aqui que você tem que fazer a sua vida. Enquanto você fica aí olhando pros Estados Unidos, as oportunidades vão passando e você nem percebe. Foi algum namorado que te botou essa ideia na cabeça de atravessar deserto, não foi? Fala a verdade pra mim. Você tá gostando de algum rapaz, Sol? Sim, mas ele não tem nada a ver com isso. Eu também tive que abandonar ele pra poder ir embora. Sol... Eu tô falando a verdade, madrinha. Eu gosto de um rapaz, sim. Eu gosto muito até, que eu tenho até medo de me apegar a ele. Tenho até medo de viver essa história de amor. Que medo, que medo. Que cabeça é essa, menina? Todo mundo procurando um amor e você fugindo dele. Mas eu sei muito bem o que o amor fez com a vida da minha mãe. E o que a sua mãe achou dessa deportação? Ela não sabe ainda. O Daleia não sabe que você tá... Ela não sabe, Mariana. Eu não quero que eu volte pra casa. Eu não quero mais criar briga entre eles. Eu não quero mais criar problema, desavença. Que briga? Que briga? O Daleia brigando com Mariana? Eles não tão nem se falando mais. A Mari disse que o Mariana falou que se eu colocar o pé em casa, ele sai. Deixa eu ficar por um tempo só, Rafa. Eu prometo que eu arrumo algum trabalho, alguma coisa pra fazer, por favor. Sol, você pode ficar aqui o tempo que você quiser, viu? Eu acolho você aqui na minha casa como eu acolho todas as minhas afiliadas. Agora sua mãe precisa saber. Eu vou ter que avisar sua mãe que você tá aqui.